Oi gente, vídeo de hoje é pra falar dos produtos acabados do segundo semestre de 2019 Tô aqui então com a minha caixinha de produtos terminados e vamos falar sobre eles Então se tu quiser ver tudo que eu terminei aqui, é só continuar assistindo o vídeo Começando por lencinho demaquilante que eu sempre uso um monte Quero tentar diminuir né, pra produzir menos lixo, mas Amo esses aqui da Simple, tava bem difícil de comprar, de encontrar E aí eu encontrei e comprei vários, já usei todos, preciso até comprar de novo E os da Renner, que eu gosto bastante Vou mostrar essa máscara aqui da Rica, porque realmente é a minha máscara favorita Aquelas sheet masks, e ela é de chá verde E é a melhor máscara que tem pra pele oleosa, a pele fica bem sequinha Ela absorve todo o produto, sabe, não fica apeguenta igual a maioria das máscaras É muito boa, eu gosto muito, muito, muito mesmo Essa aqui eu comprei na Forever, num kit, quando eu viajei Tô levando um tempo pra usar essas máscaras, mas enfim Tento usar assim quando eu quero, né, aquela sessão spa ali, pra dar uma desestressada Enfim, experimentei essa aqui de pepino, achei uma bela bosta Minha pele ficou horrível, no outro dia eu tenho um monte de espinha Terminei alguns géis de limpeza Tinha esse em miniatura aqui que eu tinha comprado pra viagem E aí eu levava dentro da minha necessária pra quando eu ia pra casa do namorado Poder lavar o rosto Terminei ele, amo esse sabonete da Vichy Eu amo esse sabonete da Vichy, o melhor que tem E terminei o grandão também, que eu já tava enrolando há algum tempo Finalmente terminei ele também Enrolando eu digo que eu tava guardando ele, né, pra não usar todo ele Caso algum outro que eu usasse não fizesse o mesmo efeito Eu teria ele ali como backup pra dar uma melhorada na pele Usei também esse aqui da Vene Eu achei ele bem parecido até com o da Vichy, assim, mas eu ainda prefiro o da Vichy Ele é um pouquinho melhor do que esse aqui, mas esse aqui é bom também Terminei com um potinho do hidratante da Clinique Esse aqui eu comprei na viagem E eu já tenho o segundo que eu tinha comprado em uso Mas sério, o melhor hidratante que tem pra pele oleosa Ele fica bem sequinho, a pele hidrata, mas tipo Não fica aquela sensação pegajosa Não parece que tu passou coisa no rosto, sabe Vale muito a pena Terminei dois demaquilantes Esse aqui, o Micellar da Nivea Eu não gostei Eu não acho que ele tira coisa à prova d'água Máscara à prova d'água Eu testei Achei bem ruinzinho E o demaquilante bifásico da Panvel Que eu amo e funciona super bem Terminei dois esmaltes O Extra Brilho da Impala Que é o melhor que tem Sério, isso aqui faz o esmalte durar muito E o meu nude clássico Ele tá pintadinho aqui, mas tipo Ele terminou, terminou mesmo, tá? Ele ficou só manchadinho no vidro mesmo Mas são os meus favoritos Pra top coat e nude E agora é só produto de maquiagem Terminei o primer da Mary Kay Que eu cheguei a cortar aqui O primer de olhos Preciso comprar o melhor primer Que eu já usei de olhos Terminei já o de sobrancelha da Quintes Berenice Já tem outro em uso Não vivo sem isso aqui Terminei o pó Fit Me Da Mibiline Aquele solto Que não vende no Brasil ainda Achei ele bem ok Assim, não é assim Nossa, como Esse pó fez diferença Mas ok Pode dar-se e-mail potão Eu ainda tenho um pouco No potinho da Laura Que eu tô usando Mas Esse aqui terminou Preciso comprar de novo Porque esse pó aqui é bem bom Ele não estoura no flash Tem gente que diz que estoura Mas eu nunca tive o problema De ele estourar no flash Terminei o Corretivo Boeing Da Benefit Que tava ali Algum tempo pra eu terminar Mas finalmente consegui terminar É um corretivo cremoso É bom, assim Não é um corretivo Que eu compraria de novo E eu não tenho muito problema Com corretivo Sei que tem gente que gosta Por causa da cobertura Por causa de olheira e tal Eu não tenho esse problema Então eu só uso corretivo Literalmente pra contornar A sobrancelha E só O Shine Killer da NYX Que é um Primer siliconado Eu não gosto, né Já falei isso algumas vezes Eu Depois de testar vários Com essa proposta Enfim Não consigo gostar Não funciona na minha pele Minha pele fica muito oleosa Usando isso aqui Terminei várias bases A primeira que eu terminei Foi a Infallible Da L'Oreal Tá cortadinha Essa aqui É a que eu comprei nos Estados Unidos Achei ela boa Mas a cor não ficou boa A cor ficou meio escura Então teria que ser uma cor um pouquinho mais clara Ela é ok, assim Não é uma Aqui diz que é uma base Pro mate Mas eu não acho assim Que ela fica super mate Ela fica um semi mate E assim Pro dia a dia É uma base ok Ela não tem uma duração excelente Maravilhosa Mas enfim Funciona bem pro dia a dia Terminei a da Quintes Berenice A primeira que eu tinha comprado Que era a 1Q A 1 Quente Também cortei pra usar até o final Comprei outra pra terminar de testar Porque só com essa aqui Eu acho que não deu pra eu fazer Eu fiz muito teste Mas agora eu preciso sentar e analisar Ver todos eles assim Sabe Porque eu achei meio mais ou menos Não achei assim que tá tão boa Quanto a fórmula antiga Também terminei a base Super Stay da Maybelline Também comprei essa daqui Nos Estados Unidos Essa aqui era uma cor muito clara Pra mim Vocês vão ver que ela tá Meio manchadinha Porque eu tava colocando Outra base mais escura Dentro pra misturar Também não achei lá Grande coisa Não achei assim Que fica Durar o horror Todo mundo exalta essa base Pra mim ela não funcionou E a última base que eu terminei Foi a da Revlon A 180 Que é a minha base favorita Ainda quero testar Uma cor mais clara A 150 Pra ver se fica melhor No meu tom de pele Porque a 180 Ela ficou um Tiquinho assim Mais escura Mas dá pra usar Terminei a máscara Pump It Up Da Maybelline Gostei bastante dessa máscara Até Tem um pincel bem gordão Não gosto muito desse tipo de pincel Mas eu acho que ela funcionou muito bem As máscaras da Maybelline São muito boas Mas aqui no Brasil Tá meio caro E o último produto acabado É o All Nighter Da Urban Decay Esse aqui é a miniatura Que eu comprei na viagem também Esse aqui vai demorar A sair um pouquinho O review Porque digamos assim Que a minha opinião Está empatada Eu tive experiências boas E experiências ruins com ele Então eu preciso analisar bem E eu tenho que comprar outro Pra conseguir fazer mais alguns testes Pra realmente ter certeza Se eu gosto ou não deles Eu acho que ele realmente Faz alguma diferença ou não Comprarei em breve Eu tinha comprado na Black Friday Deu uns rolos lá na Sephora Então Enfim Mas pretendo comprar novamente Pra poder finalizar os testes E aí sim Realmente formar a minha opinião Sobre esse produto Então é isso Esses foram os produtos Que eu terminei Que eu usei por completo Na segunda metade de 2019 Acho que deu uma diminuída Do primeiro semestre do ano passado Porque no primeiro semestre do ano passado Eu também terminei muita coisa Muito mais coisa Que tava ali parada Enfim Graças a penteadeira cápsula Que eu comecei a fazer E tô usando muito melhor Principalmente produto de pele Focando mais em usar eles Do que abrir um monte de coisa E deixar vencer É isso Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada Do que você ir por aqui Era isso E até o próximo vídeo